A Batalha do Planeta dos Macacos encerra um arco, uma grande franquia que revolucionou o cinema com o primeiro filme, e agora chegamos aqui para falar do último filme da franquia original. Então não esquece de deixar o like e se inscrever. Depois me siga nas redes sociais. 1 milhão e 800 mil dólares foram gastos para fazer o filme, que faturou 8 milhões e 800 mil dólares. Lançado em 15 de junho de 1973 e disponível no serviço de streaming Star Plus, A Batalha do Planeta dos Macacos. Quero agradecer você, que é membro do canal, por estar me apoiando. Você que ainda não é membro, é só clicar no botão Seja Membro e eternizar seu nome nos próximos vídeos aqui do canal. O governador Breck, de A Conquista do Planeta dos Macacos, foi originalmente planejado para retornar como vilão, mas Don Murray não se interessou. No entanto, Severn Darden estava disponível para retornar. Então o ex-chefe de segurança de Breck, Cope, foi promovido a vilão principal. Durante a batalha final, há muitas cenas de casas nas árvores explodindo em chamas. Na realidade, devido a restrições orçamentárias, apenas uma casa na árvore foi explodida. No entanto, essa explosão foi filmada de vários ângulos. Essas tomadas foram então divididas e editadas em vários lugares no filme, para dar a ilusão de que muitas casas na árvore foram explodidas. As cenas na cidade dos macacos foram filmadas no Fox Ranch, hoje conhecido como Malibu State Park. As cenas internas da cidade morta foram filmadas dentro de uma estação de tratamento de água. O diretor John Lee Thompson estava muito insatisfeito com as limitações orçamentárias impostas a ele. Ele teve que concordar em dirigir o filme antes que um roteiro final fosse feito. Eu entendo ele. Difícil você tomar frente a um projeto e nem saber do que o projeto se trata. Este é supostamente o filme que inspirou o Tony Mendes a criar a Operação Argo durante a crise dos reféns no Irã de 1979 a 1981, na qual ele viajou para o Irã disfarçado de produtor de cinema e teve os reféns disfarçados de equipe de filmagem para fugir do país. Cara corajoso, hein? Ironicamente, o ator Leo Aris, um pacifista, foi escalado como Mandemos, um orangotango encarregado do arsenal. O que não é tão irônico é que Mandemos era o único macaco com uma chave, protegendo as armas dos gorilas que usariam para ataque e não para defesa. Sendo assim, podemos considerar que Mandemos era um personagem pacifista, pois não queria guerra, igual ao seu intérprete. Paul Dan deveria ter escrito o quinto filme da franquia, mas não pôde fazê-lo por motivos de saúde. Em vez disso, John William Corrington e Joyce Hooper Corrington foram contratados após o sucesso de A Última Esperança da Terra. Ele não tem as marcas. Marcas? Mostrem, meus filhos. Joyce Corrington admitiu mais tarde que nunca tinha visto um filme de Planeta dos Macacos, antes de ser contratada para escrever esse filme. E eu também não posso acreditar que você está aqui em todos os meus vídeos e ainda não me segue no Instagram. Arroba Cinema Alex Michael. Segue lá, pô! Sem nenhuma explicação dada, os macacos neste filme começaram a usar as roupas de tecido e couro dos três primeiros filmes. Como nesses filmes, os chimpanzés vestem verde, os orangotangos vestem laranja e os gorilas vestem preto e marrom. Também neste filme, todos os macacos têm a mesma capacidade de falar, raciocinar e, em menor grau, ler e escrever. Em A Conquista do Planeta dos Macacos, César era o único macaco falante, exceto Lisa, dizendo não com muita dificuldade. E você quer uma explicação sobre tudo isso? Vai ficar querendo porque nenhum ator, roteirista ou membro da produção nunca explicou isso durante todos esses anos. Vai ficar na vontade da explicação. Paul Dan havia se recuperado de sua doença o suficiente para entrar no final da pré-produção e reescrever o roteiro. Embora ele tenha reescrito cerca de 90% e mudado o final, ele recebeu apenas um crédito de história do Writer's Guild of America. Todos os cinco filmes originais de Planeta dos Macacos estavam em primeiro lugar nas bilheterias dos Estados Unidos quando lançados. A Batalha do Planeta dos Macacos passou duas semanas como o filme de maior bilheteria. Na semana de 17 de junho de 1973, arrecadou 4.864.355 dólares. E na semana de 24 de junho de 1973, faturou 4.294.934 dólares. Uma coisa que eu nunca fiz aqui no canal e vou fazer agora, é fazer um ranking do melhor ao pior Planeta dos Macacos. Então bora lá, que eu estou falando da franquia original, os cinco primeiros filmes, que já falamos aqui no canal. Aqui não inclui os filmes atuais, nem o remake do Tim Burton, e nem a série do Planeta dos Macacos lançada para a televisão, beleza? Então bora lá. Lembrando, minha opinião, hein? O primeiro lugar pra mim é Planeta dos Macacos, o primeiro filme. Com certeza foi revolucionário aquele filme e é até hoje. Tudo parece diferente. A curvatura do tempo e espaço. Já o segundo lugar ficou o terceiro filme, Fuga do Planeta dos Macacos. Que apesar de dar uma boa navalhada naquela explicaçãozinha da Zero e o Cornelius ter voltado no tempo, pra mim ainda é um bom filme. A Fuga do Planeta dos Macacos Em terceiro lugar vem a Conquista do Planeta dos Macacos. Não sei porquê, mas aquela cena do macaco engraxando a meia do humano me lembra muito a cena do Chaves engraxando o sapato. Não sei porquê, eu vou deixar no vídeo aí pra vocês verem o porquê. De chocolate e de banho. Ah, e que tal se começarmos pelos de chocolate? Aí em quarto lugar vem De Volta ao Planeta dos Macacos. O que estragou o filme pra mim foram uns mutantes com aquele poder psíquico que tem um efeito sonoro nada a ver. Pra mim nada a ver. Do mais, é quase uma cópia meio que mal feita do primeiro filme. Na minha opinião. Oh my God! Oh my God! Oh my God! Tanto na cena final da luta do César pra se vingar da morte do filho quanto o próprio filho do César que é derrubado da árvore e depois de um tempo morre. Bom, mas agora, deixa aí nos comentários qual o seu ranking entre os cinco primeiros filmes do melhor ao pior, hein? Eu quero saber e eu vou ler cada um. Vamos ver se alguém concorda comigo aqui. Oh my God! O filme anterior, A Conquista do Planeta dos Macacos, havia recebido algumas críticas por ser muito violento. A intenção com esta sequência era que fosse mais atraente para famílias e as crianças em particular. Mas eu mesmo não sei dizer ao certo qual é o mais violento. Qual você acha? Deixa aí nos comentários. McDonald, interpretado por Harry Rhodes em A Conquista do Planeta dos Macacos, também deveria retornar, mas depois que Rhodes recusou o papel, o personagem foi mudado para seu irmão e Austin Stoker foi escalado. A 20th Century Fox já havia decidido levar a franquia para a televisão antes do início da produção desse quinto filme. Quer saber mais sobre toda a franquia original Planeta dos Macacos? clica na playlist aí e vai lá maratonar meus vídeos. Te encontro num próximo vídeo.